Próximo episódio 25, penúltimo episódio. Enquanto eu estiver dormindo, caso eu parar de respirar corretamente, podem bater em mim bem forte com isso aqui? Acredeceria. Desculpa, gente! Vai arrebentar as costas dele. Arigatou, sayonara. Arigatou, sayonara. Até dormindo ele já vai respirar. Ou vai apanhar. Nada de errado por aqui. Ele está fazendo um ótimo trabalho. Caramba, ele vai dominar o bagulho. Já era. Toma. É isso aí. Bota pra roubar, velho. Caramba. Tá pensando o quê? Ah, poxa, a gente não botou pra quebrar mesmo, hein, velho? Ah, poxa. Eu falhei. Por favor, deixe-me tentar de novo. Claro! Obrigado. Boa sorte. Então vamos lá. Nem dura direito. E elas gostam, acham que é brincadeira. De novo só você veio, Tanjiro. Me desculpe. Eu pedi pra eles virem comigo, mas... Bom, pra mim, tanto faz. Eu vou... Eu vou falar com eles depois. Estou começando a me acostumar a treinar usando a respiração de concentração total. Mas ainda não consigo manter a respiração o dia todo, a menos que eu realmente me envenquei. Vai ficar indestrutível. Agora ele ganha, né? Ela já percebeu a evolução dele. Eu estou conseguindo. Eu estou quase alcançando ela. Eu consigo fazer isso. Vira! Tem que pegar na mão, é? Caraca, mano. A leveza do corpo da menina, velho. Quase, hein? Ela. Ai, 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 ai. Tava um salve esbilhotando. Caraca, conseguiu. Tudo o que você tem que fazer é quebrar essa garrafa enorme. Eles vão ficar com inveja, os dois. Olha lá. É, não treino? É, então. Quer ficar olhando só e não põe a mão na massa? Depois vem querer ficar com inveja. Ué. Só dorme. É. Chuntaro. Chuntaro. Porque eu fui deixado pra trás pelo Tanjiro. Mas eu não tô conseguindo fazer direito o que ele tenta me ensinar, entendeu? Chuntaro. Não, acho que é porque eu sou um caso perdido, né? Só pode. Chuntaro. Peraí, você... Você concordou comigo, foi? Como é que pode ser tão cruel? Vai te matar se tentar me animar uma vez? É uma coisa muito difícil de pedir? Chuntaro. Chuntaro. Você disse trabalho mais duro? Ai, se você tá falando... Poxa, olha a determinação. Eita, tanquinho. Será que ele vai... Tá determinado? Tá. Começou o treinamento intenso. Não dá! É impossível! Ainda não consigo fazer a respiração da concentração total o dia todo. A menos que me concentre apenas pra isso. Mas eu aposto que vocês dois conseguem. Assim, ó. Faça isso com o pulmão pra ele aumentar. Quando o seu sangue vibrar, seus ossos e músculos ficam tipo... Pum, pum! Então, nessa hora, você para com tudo. Pum, pum! Falar é fácil. Aí é só treinar até não conseguir mais. Já desistiram. Nem começaram a treinar ainda. Pum, pum! Estamos falando de uma habilidade que é considerada a básica da básica. Vocês deveriam conseguir fazer, sabiam? Mas como eu já disse, eu preciso esforço para poder dominá-la. Vocês deveriam conseguir, sabiam? Ele consegue fazer de tudo. Nunca subestime. É uma brincadeira de criança pra você, irmão Suki. Será que eu me enganei? Ela já sabe o ponto fraco dele, ó. De cada um, eu acho. Se você não consegue, não podemos fazer nada, não é? Na mosca, velho. E ele? Qual que é o ponto fraco dele? Ah, mulher. O ponto fraco dele é a mulher. Olha lá, ficou animadão. Ah, poxa. Agora eles vão conseguir. Tem a mesma ideia de que ele é o canal. O ponto fraco também. Vai falar alguma coisa? Não é muda, é? Não foi. Não fala nada. É igual o... Atum. Ah, é, né? Salmão. É, salmão. É, atum e salmão. Continua! Senta seu sangue no viado, como tampouro! Você consegue, Zemitsu! Cara, coroa. Coroa. Mentira, nem sei. Oxe. Você já ia falar. Não sei o que você aprendeu. Eu nem sei, Dani. Ué, o que isso significa? Uma aldeia destruída? Eita, velho. Todo mundo pobre. Morrendo. Oxe. Foi onde ela cresceu? Aí é ela. Mas que fome. É ela aí, mano. Que tristeza. Sem esperança. Que dor. Que solitária. Meus dias eram todos assim. Mas então, um dia... Eu me vejo em um diálogo arrebentando. E então eu nunca mais sofri nada. Então eu nunca mais sofri nada. Mesmo na minha vida de pobreza. Mesmo quando os meus pais me venderam. Eu não senti nem um pouco de tristeza. Levaram ela. Com licença. O senhor tem um minuto? Hã? Hum. Por qual motivo essa criança está amarrada? Ela por acaso é uma criminosa? Você não está vendo, não? Ela está cheia de bugas e com cara encardida. E se encontrar que ela pode fugir também. Muito boa tarde. Prazer em conhecê-la. Eu me chamo Kanai Kuchu. E qual é o seu nome? Ela não tem nome não, ouviu? Os pais dela não deram não. Tá feliz agora? Mas vai pra lá, vai. Olha o cara. Parece o... Parece o... Parece o Saitan. Eita. E estava ganhando dinheiro com ela, mano. Caramba, então ela salvou a bichinha. Tá chorando. Kanai! Ei, Kanai! Essa menina não tem tal nem todo. Ela não faz nada, a menos que receba ordens. Até nas refeições. Ela não encosta na comida até eu mandá-la comer. Mesmo com a barriga rucando há um tempão. Ai, minha nossa. O que a gente vai fazer com essa menina, hein? Ai, calma. Não fique assim. Eu gosto tanto do seu sorriso. Mas não adianta nada ter uma menina que não consegue pensar sozinha pra fazer as coisas. É perigoso. Bom, você tem razão, mas... Ela não consegue fazer nada sozinha. Ai, não. Por isso que ela vive sorrindo. Pois então, quando estiver sozinha, decido o que fazer jogando a esta moeda. E está bem penal. Kanai, tem a dor. Não precisa levar isso tão a sério, Shinobu. Olha o Goka, não é tão fofinha. Isso não é um bom motivo. Se a pessoa tiver uma chance, o coração dela vai se abrir. Não se preocupe. Se você se apaixonar um dia por um garoto, com certeza vai conseguir mudar canal. É pela tomada decisão, então. Como é? Isso mesmo. Continua assim. Ela está apaixonada pelo Tanjiro, será? Ou é pelo Zenitsu? É pelo Tanjiro. Isso, muito bom. Está indo muito bem. Ela se apaixonou pelo Tanjiro. Que legal. É o amor. É o amor. É o amor. A felicidade. A felicidade. Ah, poxa. Mas no ódio. Ah, poxa. Não foi ele. Foi na luta. Caraca, velho. Caraca, velho. Eu quero o meu café. Como é que ela pausa o bagulho do nada assim pra ir no banheiro? Respiração, concentração. Pronto. Caraca, é bom respirar, hein? Bora. Eu não tinha que ir no treinamento? Eu acho que não. Bom, é que o seu Haganesso cai muito apegado ao trabalho, sabe? Certo. Ele ama mais as espadas do que as pessoas, entende? Não existe nenhum igual a ele, mesmo na aldeia de ferreiros de espadas. Eu entendo, senhor. Por que ele atacou ele? Que eu não entendi. Kanamori. Porque ele quebrou a espada na luta. Ah. Espero que possam ser úteis nas batalhas. Uh, olha a cor. Top, hein? Azul escuro. São lindas. Cinza indígena, cara. Top, hein? Gostei. Ele não gostou. Na verdade, essa foi a primeira vez que eu forjei para um espadachim de duas espadas. Ele queria aquela... Senhor, Inusuf. Ele vai testar a espada, será? É, com certeza. Cortar a pedra no meio. Ah, ele quer fazer... Fazer aqueles serrilhados lá. Olha lá. A hora, hein? A espada do Tanjiro. Ou seja, tudo que está me provocando. É isso? É isso? Ou mais fica mais... A espada assim fica mais... É mais na cara dele, né? Não, e fica mais... É... Fica mais tenebrosa, né? Ela corta, que é uma beleza. Perfura, rasga tudo. Se enfiar dentro assim, girar. Rasga tudo por dentro. Fica mais afiada, parece. Eu não vi a espada do Tanjiro. É, por quê? Vai mostrar, né? Sem problemas por aqui. Chutando de volta. Olha, ele conseguiu dormir respirando. Concentrado. Vamos fazer mais um neguíris pra ele. Vamos lá. Pronto, dominou. O meu corpo mudou. Quero garantir logo a minha nova espada. As veias dele vão explodir. Com as minhas mãos. A minha me direitou. Agora ela vai se apaixonar de vez. Não conseguiu. Pronto, já era. Toma na cara. Essa água com remédio é bem fedida. Seria muita maldade jogar nela. Não conseguiu. Aí ela vai se apaixonar mais ainda. Então, compa. E eu acho que ele tem o seu sim. Eu não vou me pegar. É bom que os três vão atingir o mesmo nível, né? Vai ficar tipo assim, ó. Não vai ficar tipo Tanjiro, Godi e os outros dois mais fracos. Vai ficar aí que ligado. É o que eu acho. Acabou. Como a sua saúde está bem melhor, já pode aceitar missões sem problema algum, viu? Então, o treinamento acabou? Sim. O que falta agora são combates reais. Certo. Ah, antes que eu me esqueça, queria te perguntar uma coisa. E o que seria? Já ouviu falar sobre Hinokami Kagura? Não, nunca. Tá bom, então, e a respiração do fogo? Também não. Caramba, eles não conhecem. Tem que ter uma coisa que aconteceu comigo quando eu ainda era criança. Entendi. Então, por algum motivo, seu pai conseguia usar a respiração do fogo. O que eu posso dizer é que existe a respiração das chamas, mas essa não é a respiração do fogo. Não é a mesma coisa? Eu mesma não conheço bem os detalhes. Me desculpe. Caraca, velho. Mas eles são bem rígidos em relação à nomenclatura. A respiração das chamas nunca deve ser chamada de respiração do fogo. Rengoku, o Hashira das chamas, deve saber alguma coisa a respeito disso. Mas, infelizmente, ele está fora em uma missão. Eu entendi. Muito obrigado por tudo o que me ensinou. Eu vou perguntar para o senhor Rengoku quando me enganar. Rengoku. Claro. Bom, com licença. Tanjiro. Sim? Estou muito de você. Ó, botou fé, hein? Certo. Botou fé na mina, hein? E eu boto? Eu boto ou não boto? Ah, eu não estou com medo. Será que o último episódio vai ser tenso? Porque está muito calmo, né? Para acontecer alguma coisa. Parece que nem vai acontecer mais nada. Ela continua dormindo hoje. Me falaram que provavelmente você dorme para recuperar a energia. Mas não dá. Eu fico preocupado quando você fica tanto tempo sem abrir os olhos. Acho que em breve eu vou poder sair para uma missão, sabia? Já estou bem melhor. E consegui ficar um pouco mais forte. E também... É muito mais forte. ...total constante agora. Acho que... O Zenithio e o Inusuki vão vir conosco também. Ter os dois por perto me encoraja. É mesmo? Que bom que concorda comigo. Os dois são boas pessoas. Para te fazer voltar a ser humana, preciso derrotar a Oni mais forte e então enviar o sangue deles para a senhora Tamayo. Mas será que eu consigo fazer isso? Essa Tamayo aí tem que sobreviver, hein, velho? Não pode morrer, não. Caramba, ela falou. Qual foi a imaginação dele? Sei lá. Não, ela falou mesmo, mano. Tá bom? Eu vou dar o meu melhor. Putz, vai dar ruim. Estava muito calmo para ser verdade. Vai dar ruim. Desgrama é isso, demônio? Lembra o que eu falei? Nossa, acho que o último episódio nem vai ser nada demais. Tá muito calmo. Retiro o que eu disse. Agora o próximo episódio vai ser tenebroso, pelo menos. Demônio no céu da jaula. Tenebroso o que eu disse. Tenebroso o que eu disse. Obrigado.